Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga. Por que se está com Hora Vaga, mano Miguel? Já no canal certo! É isso aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de... Total Sobrevivência! É isso aí galera, é o seguinte, o Total Sobrevivência de hoje está muito épico, velho. Desde já galera, eu quero lembrar vocês que tem um rapaz, uma pessoa, me pediu para mandar um salve para ele. E sempre eu me esquecia cara, mas está aqui, eu vou mandar um salve para você agora. É o Alta Memória, salve para você cara! Felicidades, tudo de bom, é isso aí. Hoje entrou no nosso quadro de inscritos apenas mais duas pessoas, que é o Marcos Antônio Gonçalves Santos e o Guga Gamer Hardcore, mano. Mano Miguel, droga, um só luz pra mim agora, velho. Tá noção também, velho? Ah, caralho! Então galera, é o seguinte, todo início de vídeo aparecem nossas redes sociais, então dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, nos adiciona aí no Facebook, no Instagram e no Skype também aparece, beleza? Beleza! Bom, pessoal, não esqueçam, a nossa série, essa série de Total Sobrevivência, ela depende de uma quantidade de likes, não é isso mano Miguel? Isso aí galera! E quanto é a nossa quantidade de likes pra hoje mano Miguel? Um 25 likes. Não, vamos continuar na média de 20 likes mano Miguel. Pessoal, 20 likes aí pra gente lançar o décimo episódio. Esse aqui é o nono episódio de Minecraft Total Sobrevivência, beleza? Olha, eu já tô com aquele pulo desgraçado, velho. Deixa eu mexer aqui gente, só um minuto. Controlo, expulado automático, off. Pessoal, é o seguinte, nós também estamos no Minecraft 1.11, não é isso mano Miguel? Isso aí galera! Ou seja, nova atualização de Minecraft para vocês. O ponto de ter Minecraft original é isso cara, é muito top. Olha, eu vou aqui dentro da casa galera, que eu vou botar aqui esses recursos que a gente pegou. É, exatamente. É, cadê o ferro? Ó, 34 ferro, 23 e... Eu tenho um ferro também mano, peraí, eu tenho um ouro de ferro. Só tem um ouro aqui mano Miguel. Traz carvão e põe aí no outro fogão lá, sei lá o nome. Gente, o mano Miguel também está com um computador modificado. A gente adicionou uma placa de vídeo no computador dele. Sempre melhorando galera. Depois eu vou fazer um vlog pra vocês falando o quanto eu já gastei no meu canal. O quanto eu já investi no meu canal na verdade. Gastar é quanto você gaste e não tem retorno. E eu espero, é, eu já tenho um retorno que é a alegria... Sai daqui mosca do caramba! Eu já tenho um retorno que é a felicidade, a alegria de vocês e a minha alegria de poder fazer esses vídeos aqui muito top, muito fashion demais pra vocês. Mano Miguel colocou o ouro, colocou tudo lá. Curuguei! Pessoal, é o seguinte, nós hoje vamos visitar a... A Vila, né mano Miguel? A Lavandertown. O que? A cidade do Pokémon. Sim, ai meu Deus. Que lixo, meu Deus. Que lixo, mano. Pô galera, a gente vai visitar a Vila por quê? Por quê? Por quê mano? Por quê? Por quê? Nessa nova atualização, os villages, você pode comprar agora mapas, tipo, mapa do tesouro, mapa de uma mansão lá assustadora que tem um monte de monstro novo. E cara, isso vai ser muito da hora, né? Vai ser muito... Cala a boca! É uma atualização de exploração, cara. Muito da hora essa atualização. Muito show galera, então é isso. Ó, vou pegar carnes aqui, ô mano Miguel. Mas pare, quando você tiver vindo aí na escada, vê onde é que eu tô? Que cara leso, velho. Vamos lá gente, vamos lá galera, porque eu tô doido pra essa aventura, senão daqui a pouco fica de noite e a gente não dá pra pegar nada. Mano Miguel, eu peguei carne, você pegou? Mano Miguel, você pegou carne? Eu peguei pão. Pão? Beleza, eu tô com 14 carnes aqui. Mano Miguel, então a gente tem que ir por um canto que a gente já sabe. É só pular na cachoeira, velho. Já desci, velho. Ó, ainda bem que tem cavalos aqui perto da gente. Vamos lá. Vamos lá, mano Miguel. Vamos lá, mano. Vamos lá galera, segue a gente. Eu vou comer aqui uma carminha já. Meu Deus do céu, o cara acaba de sair de casa e já tá com fome. Eu já estava com fome. Você é um lixo. Mas tu é chato, velho. Vamos lá aqui na floresta amazônica, disseram que é uma floresta da madeira europeia, mas... Europeia? É, eu penso que parece muito que seria a África. Mano, tem certeza que você não tá indo para o caminho errado. Não, não tenho certeza. Ah, as terras aqui. Tá lembrando aí? É só seguir aqui direto, porque da outra vez a gente fez uma... Ó, já tô vendo a vila, velho, daqui. Eu não tô vendo não. A gente vai passar alguns dias nessa vila. Ó, tem carnes de zumbi aqui. Eita, friola. Só viu o cara caindo. Ó, já muda o cenário aqui, fica mais verdinho. Ó, uma vaca. É, aqui já é uma outra... Uma vaca. Vai, pega a vaca. Cadê os poucos, cara? Aqui a gente viu. Vaca! Tem outra vaca ali. É uma vila de dia muito bonita, velho. Tem pouco ali, ó. Ó, tem vaca aqui também. Ah, mano, Miguel, serve meio aqui. Você não sabe pegar! Obrigada pela carreira. Conquista é realizada. Também vai com vaca. Aqui eles trocam 32 papel por uma esmeralda. Pra que serve a esmeralda, mano? Esse cara aqui. Mas, Miguel, me diz qual pra que serve a esmeralda. Me diz o quê, mano? Pra que serve a esmeralda? Esse aqui é 36. Esmeralda pra trocar com os villas. Somente. Solta. Eu vou ali do outro lado ali, galera. Ó, achei um porco. Bibliotecário. Mano, é um cara, velho. Que ele tem um nick de não sei o que, mano. Feiro de armas. Cara, a vila tá muito top, gente. Solteiro. Clérigo. Clérigo? Que diabo é clérigo? Ah, mano, Miguel. Tu vai discutir com o cara? Bibliotecário. Nossa, deu um leg aqui pra mim. Um lixo. Escaro. Pô, tô pegando bastante caro. Clérigo. E cartografo. Eu acho que... Ó, a gente vai ter que trocar 36 papéis por o... Papel faz com o quê? Por cana de açúcar? Cana. Já cresceu. A gente tem um monte lá, velho. É. Da minha plantação. Não, nem da sua plantação. É da nossa, velho. Da minha. Vem cá, porco, encapetado. Mano, o cara não precisa pegar um porco. Aí, toma na venta. Ele é burro. Ó, gente, tá muito legal. Tem cenoura. A vila aqui tá muito massa, velho, essa vila. Tá pegando toda a cenoura que aqui tem. A gente poderia desmanchar ela e pegar um... Algumas coisas aqui que tem nela, mas eu não vou fazer isso. Porque tá tão bonitinho, velho. Eu tirei todas as plantações. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês também pra uma nova série que vai entrar no canal, certo? Ah, não. É, uma nova série. Anda. Vai ser muito da hora. Mano, Miguel, explica aí pra galerinha como que vai ser a série. Caramba. Não, você cuidado. Cuidado pra você não dizer se muita... Então diz você, senão eu vou dizer tudo. Ah, então tá bom. Galerinha, vai ser uma série com mods, mas vai ser muito da hora. Vai ser uma série machina, onde vai acontecer várias coisas, várias coisas legais, de verdade. E vocês vão gostar pra caramba, eu tenho certeza, porque eu tô muito empolgado com essa série. Eu posso dizer a musiquinha? Qual é a musiquazinha? Diz aí, mano. Aquela musguezinha lá. É uma massa, velho. Sério, todo mundo sabe que musiquinha é essa. Bom, vai começar a chover. Mano, Miguel, o que é que você acha? A gente vai ser de quantos papéis? É, 36. 36? Por que você foi pra cima da casa? Ah, desmancha isso aqui, velho. Não, tá bonito. Parece um tolete isso daqui. Não, realmente. Parece um tolete do negão. Mano, não bate, mano. Vai chover e vai começar a parecer monstro aqui. Vamos embora pra onde? Vamos embora pra casa pegar os papéis, né? Ah, é verdade. Bom, galera, a gente achou o cara que... Cara, agora por onde é? É por aqui, ó. Espera, eu tô vendo o poço. Ah, meu Deus, o cara já não salvou daqui. Ah, é por aqui, já sei. Tá vendo? Ó, sou demais. Bom, galera, vai amortecer. Eu não vou mais pegar. Cadê uma espalha? Não, eu tô indo já. Tá, eu também. Eu tô te vendo, tô te vendo. A gente se encontra lá em casa, tá vendo? Tô. Tô te vendo. Tá escurando mesmo uma gazela, velho. É que... Ó, o buraco caiu. Ó a terra aqui, ó. Se não fosse pela minha terra, ninguém sabia onde é que ia. Tô logo atrás de você. Nossa, como tá escurecendo ligeiro, galera. Eu já tô em desembolso. Pelo amor de Deus, gente. Amiga, vai com calma. Pera aí, a gente tem que ir junto. Tá, eu vou ficar aqui debaixo de uma arvorezinha aqui. O que você tá parando aí? Eu tava comendo, velho. Eu comi uma cenoura aqui. Você tá bem escondidinho. Vamos lá, galera. Vamos lá que a aventura vai começar, cara. A gente vai dormir. A aventura... Nossa, tá muito escura, velho. A aventura vai começar, Mestre Spider e Manu Miguel. No mundo de total sobrevivência, a diversão é aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu like, eu já vejo um creeper. Corre, meu Deus. E agora tem que subir pela água. Eu tô subindo a montanha. Manu Miguel, eu tô subindo pela água. Eu tô subindo pela montanha aqui. Alguém me acertou. Foi o esqueleto. Eu acho que morreu. Mas, pai, cadê tu? Eu já subi na casa pra cinco anos. Vai, 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 vai. Direto, vai, vai pra cama. Vai pra cama. Ih, ah, ih. Só te vendo, mano, Miguel. Nossa, escureceu muito rápido, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai logo, passa nessa porta. Agora no Minecraft 1.11. Ah, você não pode dormir na cama. O quê? Tá muito longe. Eu já tô. Eu também. Pera aí, gente. Tem uma cara me perturbando aqui. Manu, sério. Já dormi, já acordei. Não sei nem o que eu falo. Bom, amanheceu o dia, né? Galera, é... Quando você vai se vendo, fala, mano, Miguel. Vai tá o link aí na descrição do meu canal, galera. Meu canalzinho. Deixa seu like lá, beleza? Se inscreve lá também, por favor. Outra coisa... Eita, mano, Miguel. Vou pegar o papel. Outra coisa, galera. Todos os meus... É... Meus parceiros de canagem. Eita! Eita! Ela tá com força, ela tá com força. Eu sei essas partículas. Não bate nela. Eu vou bater nela. Já bati. Eita! Ó, tentei... Ah, já quebraram aqui. Eita! Quase quebraram. Mas você pulando assim, ó. Você coisou aí. Não. Gente, é o seguinte... Minha plantação tá massa, hein? Vamos pegar a cana de açúcar. Não pega ela pelo tronco. Eu sei, velho. Tu não sabe nada. Soltou. Pegou minha cana de açúcar. Volga. Manca! Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o papel. Vai, vai. Pega, pega, meu amigo. Eu só peguei dez, ó. Dá pra fazer quantas coisas? São trinta e seis, hein, velho. Peraí, deixa eu... Peraí, peraí. Vou fazer lá os papelzinhos, hein? A nossa casa tá muito da hora, velho. Tá bem legalzinha agora, sério. Ó, trinta e nove papéis. Trinta e nove, show. Vamos embora. Show, show, show. Vai, Desen. Não, eu acho que aqui já tem um monte de ferro queimado. Ó, trinta e nove. Ferro queimado. O ouro aqui, ó. Cadê os ferros que... Peraí, mestre, pai. Eu tenho um monte de lixo aqui no meu inventário. Deixa, deixa... É, tira esses lixos aí. Eu vou pôr... Eu peguei só oito carnes. Tem um bife cru. Já botei pra cozinha. Cara, a gente tem muita coisa lixo aqui, mano. A gente tem redstone. Eu faço mais febra coisa aí. Eu vou deixar os fernos aqui. Sim, os oros. Os oros. Os oros. Os oros. Defina oros. Então com 40 fernos. Não fecha... Mano Miguel! Tem que fazer merda aí. É que foi engraçado. Não foi engraçado. Por que não foi você que fez? Ieuhu! É muito bom pular nessa cachoeira. Aí o mestre pai, o idiota, sai... Quase quebrei as pernas. Vamos lá, galera. Vamos lá que agora nós vamos pegar... Deixa eu montar no carvalo. O mapa lá do assassino. O quê? Vamos pegar o Assassin's Creed. Comazinho, o cara tá ficando louco. O mestre pai parou ali pra dar uma comidinha. Nossa, tá começando a alagar. Sério, é isso? Não, mentira. Não, é sério. Não tô brincando. É que o frevis, ele puxa muito FPS, velho. Não é isso? O PC do Mano Miguel, ele só dá pra gravar o vídeo em dois chunks nisso, Mano Miguel. É isso aí. E agora ele tá em quanto aí, Mano Miguel? Dois chunks. Dois? Sim, não. Mas esse freps aqui puxa muito. Ah, Mano Miguel, que lixo. Não, não é. Eu acho que é pra tá em dois, não. E tá lagando ainda, não. Não acredito, não. Quer dizer, não sei se tá lagando. Não, você era pra colocar aí em mais FPS. Quem é o personagem, Mano Miguel? Já chegamos na vida, galera. Esse daqui, ó. Espera, deixa eu ir pra... Cadê tu? Então, cadê o cara que trocava os papéis, vamos ver? Eu tô no tanque aqui, ó. E eu tô aqui, ó. Não te vejo. Vai, vai. É esse daqui, ó. Vai, troca com ele. Eita, ele tem experiências. Mano! Era pra acontecer o seguinte. Era pra esse cara, quando a pessoa trocar seus papéis pela esmeralda, era pra desbloquear o papelzinho, o mapa lá, pra ele vender. O que é isso? Só sei que ele tá com poução. Ah! Eu dei carne, é ele? Você deu carne? Não, clica nele. Vê o que é que ele tem. Ah, ele liberou agora a bússola. Ah, então deve ser isso. Ah, Mano Miguel, você não falou que tem um cara lá do mapa? Sim, mas ele quando eu trocasse esse papel lixo aqui, hum, cheio de bosta. É muito lento, velho. Preste atenção. Não adiantou de nada. Fale agora, sua mudinha. Hum, vai ficar estressada por causa dela. É, eu fico, que você fez a gente fazer um monte de bosta. Bom, galera, mas não deu... Oxente. Mas não tem uma esmeralda. Grande lixo. Não dá pra fazer nada, nenhuma espada. Era pra dar pra fazer pelo menos espada de esmeralda. Bom, galera, a gente chegou aqui a lugar nenhum. E aqui não tem cama. Caraca, Mano Miguel, aqui não tem cama. Vamos procurar uma casa aqui pra ficar. Tem lá aqui, ó, nesses postos aqui. Não, eu vou arrancar as lãs dos postos aí que eu tô falando doido. Aqui, eu venho pra cá, venho pra essa casa. A gente vai ter que encerrar o episódio por aqui, porque o Mano Miguel fez uma besteira. A gente tem que estudar melhor isso aí. Galera, se vocês sabem como que é que a gente pega esses mapas pra ir pra esses outros lugares, essas outras aventuras, por favor, deixem na descrição, nos comentários aí desse vídeo, beleza? A gente precisa demais de ajuda de vocês pra gente ir discernindo aqui ou identificando o que é que a gente tá fazendo de errado e aonde precisa melhorar, beleza? A gente hoje praticamente não fez nada. Não, hoje não fizemos nada, porque, tipo, a gente tava pensando em pegar pelo menos um mapa pra fazer uma grande aventura e, na verdade, não foi como o Mano Miguel tava pensando. Então, a gente depende da ajuda de vocês agora. Por favor, gente, deixa o seu humilde like. Mas eu acho, mas, porque... Antigamente já tinha essa vila. Eu não sei se, tipo, quando a gente atualizou, eu acho que os villagers não mudou, né? Não, possa ser o seguinte também, Mano Miguel, a gente ficar, tipo... Go Xbox, lembra? Trocando as coisas, a gente ficar trocando as coisas e vai aparecer. Então era isso que eu pensei, velho. É, mas aí era pra você ter certeza, né, cara? É, o cartográfico. Era pra ter certeza, isso foi o certo. Exatamente. Bom, galera, mas, beleza, tranquilo, a gente já acabou por aqui. Então até a próxima, galerinha, e fui! Fui! E se tivesse o Mano Miguel. Então é isso, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, é nóis, valeu! Fui! Valeu, pessoal, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de deixar dicas aqui no comentário desse vídeo, e até a próxima, valeu, e fui! Fui! Fui!